Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitória e sejam muito mais que bem-vindos no meu canal. Bom gente, o vídeo de hoje, ele vai ser um vídeo bem rapidinho, mas é um vídeo que eu achei que era muito necessário que eu postasse ele pra vocês, porque eu precisava muito falar isso pra vocês, deixar muito claro o que que tá acontecendo lá de cá, por que que eu sumi assim do nada no meio do vídeo todo dia. Então é isso, eu espero muito que vocês me entendam, nem que vocês gostem, mas que vocês entendam o meu lado, tá bom? Então é isso, bora lá. Bom gente, eu queria muito explicar pra vocês o que que aconteceu nesses últimos tempos que eu fiquei desaparecida do canal, tem mais ou menos uma semana que eu não posto vídeo, sendo que eu tinha dito que teríamos vídeos todos os dias nesse mês de julho, né? Bom, o que aconteceu? Eu vou voltar um pouco no tempo, vamos lá em abril, quando eu fui mandada embora da empresa onde eu trabalhava, que eu, quando eu fui mandada embora, a primeira coisa que eu pensei, claro, pô, vou ficar desempregada, não vou ganhar dinheiro. Então, tipo, eu pensei no pós e nos contras. O pós era que eu conseguiria me dedicar ao meu canal, então, na minha cabeça, eu conseguiria ganhar inscritos, enfim, monetizar o meu canal e conseguir me virar com o que eu, em casa, né, seguia a vida sendo youtuber como eu sempre quis e como eu quero ainda, tá? Mas, estamos em julho, final de julho, e nada disso aconteceu até hoje. Graças a uma youtuber, a Dani, um amor, eu sigo ela, a gente já se encontrou no shopping, enfim, ela é o pão anjo na minha vida. Eu ganhei bastante seguidores, eu consegui, acho que, ganhar uns 30 inscritos no meu canal. Dani, se você estiver vendo esse vídeo, muito, muito obrigada, você foi um anjo na minha vida. Eu não sei como te agradecer, não tem formas que eu posso te agradecer, mas que Deus te dê tudo em dobra a bondade que você tem, que você teve de ir lá e repostar meu canal lá no seu Instagram, mas, enfim. Então, eu vim com essa ilusão, quando eu fui mandada embora, de que eu ia me dedicar e que eu ia conseguir e que eu ia, enfim. Daí, quando foi no mês passado, no mês de junho, eu pensei, eu voltei no tempo, quando eu já tinha feito o V todo dia em outras vezes aqui no canal, e daí eu percebi que em outras vezes eu consegui ganhar 129 inscritos em um dos meses que eu fiz o V todo dia. Só que, nesse mês que eu fiz isso, eu me lembro, depois pensando, nesse tempo que eu fiquei afastada, eu fui pensando, eu lembrei que, nesse tempo, eu fazia parte de grupo de engajamento. Então, claro que eu tinha uma certa quantidade de visualizações certas e isso ajudava a impulsionar o canal, né? Só que isso não é certo, justamente por isso que meu canal não sai do lugar, por conta da quantidade de coisas tecnicamente erradas, que o YouTube considera errado e que eu fiz. Mas, enfim. Daí, então, pensando nisso novamente, eu parei, né? Eu falei, não, melhor parar aqui e pensar exatamente o que está acontecendo. Daí, antes disso, a minha internet acabou, a minha internet deu bug, e aí eu não tinha vídeo pronto, eu não tinha como postar vídeo, então, assim, foram muitas coisas que aconteceram. Então, sempre que eu inventei fazer um vídeo todo dia é sempre sem programar, sempre sem ter um planejamento certo. Mas isso vai me dar, tá? O dia que eu falar pra vocês, gente, vou fazer um vídeo todo dia, não vai ser esse ano, não vai ser ano que vem. O dia que eu falar, vou fazer, é porque eu realmente tenho tudo pronto pra isso, tá? Mas, enfim. E aí, é isso, gente. Eu parei de fazer um vídeo todo dia por conta disso, porque o meu intuito não era postar vídeo todos os dias, era chegar a aquele objetivo que já passou, foi algo que já passou, então, que não ia ser mais, como é que eu posso dizer? Não ia ser mais certo, não ia acontecer isso, mas eu tinha essa ilusão. Então, tipo, eu tô postando esse vídeo só pra falar pra vocês que eu vou continuar postando vídeo no canal, eu ia desistir, sim. Eu comecei a me criticar, falei, não, isso não é pra mim, mas eu coloquei na minha cabeça que tudo acontece no tempo certo, não adianta a gente querer adiantar, nem querer atrasar nada, porque tudo na vida acontece no tempo que tem que ser, tudo no tempo de Deus. Eu sei que eu vou conseguir, eu tenho certeza disso, mas no tempo que Deus quiser que eu consiga. Então, eu vou continuar lutando, vou continuar postando meus vídeos, eu acho que eu vou fazer só dois vídeos por semana, terça e quinta, ou terça e sábado, ou quinta e sábado, enfim, ainda não sei, ou continue os três, eu vou pensar direitinho, mas vou continuar movimentando esse canal, do jeito que eu sempre fiz, e vou indo aí, a hora que tiver que acontecer, acontece, se não tiver que acontecer, não, vai acontecer, mas eu vou continuar postando mais, não só com o intuito de trabalhar com isso, é o meu sonho, sim, eu vou batalhar por isso, vou continuar postando, mas é com o intuito mais de registrar as coisas da minha vida, como eu sempre fiz, mas como eu disse, eu fazia com o intuito de ganhar algo em troca, não só de registrar, mas de ganhar algo em troca. Nesse momento, eu não vou falar pra vocês que é mentir que não, não quero mais, sim, eu quero, mas eu vou deixar acontecer naturalmente, como diz a música de revelação. É isso, gente, eu queria só compartilhar isso com vocês, o vídeo do dia mais uma vez acabou, peço desculpa mais uma vez pra quem acreditou que ia dar certo, eu acreditei que ia dar certo e não deu, então eu preferi voltar como estava, do jeito que estava, pra eu poder continuar, porque se eu continuasse fazendo daquele jeito, eu não ia continuar, ia parar na metade, ia acabar desistindo do canal, e eu não quero isso, eu quero continuar, eu amo fazer isso que eu tô fazendo aqui pra vocês, claro que não falando o que eu tô falando, né? Eu gosto de mostrar minha vida, compartilhar com vocês, compartilhar minha casa, que foi uma das minhas maiores realizações, eu sempre quis gravar vídeo pro YouTube, pra poder mostrar minha casa, minha realidade, enfim, e tá chegando, minha casa tá ficando pronta, e daqui a pouco a gente vai pra lá, e a gente vai ter muitas coisas pra recordar lá, muitos vídeos pra gravar, o primeiro jantar, o primeiro almoço, enfim, eu vou ter muita coisa pra mostrar pra vocês lá, então por isso mesmo que eu não vou desistir, porque o intuito do meu canal sempre foi chegar nisso, e agora que eu cheguei, então eu não posso parar aqui, eu tenho que continuar, minha vitória vai chegar uma hora, e se não chegar tá tudo bem também, a gente vai seguindo a vida do jeito que dá, e vai guardando como um álbum de recordações, sem se cobrar, sem se martirizar por isso, o dia que realmente foi o meu trabalho, que me dá um lucro, e falar, me mantenho 100% com isso, aí sim eu me cobro o tanto quanto eu estava me cobrando, tá? Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham entendido, e que vocês me apoiem nessa decisão, quem acreditou em mim mais uma vez, me desculpa por isso, por ter deixado mais uma vez vocês na mão, mas não é fácil, tá? Principalmente quando você não faz só por hobby, né, quando você faz porque você gosta, e você quer um resultado, e você não consegue, não só nisso, tipo, na qualquer área da sua vida, que você faça algo que você quer muito, e não dá certo, você tem que ficar tentando, 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 é difícil, como eu já falei inúmeras vezes aqui pra vocês, mas eu tenho fé que a minha hora vai chegar, e como eu disse, se não chegar tá tudo bem, fé, bora pra cima, é isso, então, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham me entendido, curta aí se você entendeu o recado, e também pra me ajudar na divulgação do canal, se inscreva se você não for inscrito, teremos vídeos aqui, terça e quinta de princípio, e sábado, alguns sábados às vezes, tá? Então é isso, espero muito que vocês tenham entendido, curta, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, e é isso, beijo, e até o próximo vídeo, tchau!